eu já acho que já está estamos estamos à liga é que é azul e amos estamos a em direto o janeiro o google hangout está sempre a alterar então uma das coisas que alterou foi que já não àqueles 10 segundos de apesar de paragem antes de começar aí então começa direto este é a evolução da tecnologia por isso vamos ver vamos começar a ver eu sou o coronador da pós-graduação em marketing digital do IPA-MEADE mas o aporte à parte i uma das coisas que gostamos de fazer é este engausto também para no fundo a estar o próprio mercado é trabalhar melhor isto do marketing digital e hoje temos connosco é dois cedo dois docentes desta pós-graduação é curiosamente a edição no porto eu acho prazer obrigado pelo convite é eu agora aqui tive aqui um problema técnico é é muito bem que é destas coisas estarem estarem sempre a alterar e então agora repara que aqui há aqui há outra alteração bom é eu estava a dizer temos aqui hoje o o João Miguel Lopes é que é nosso centro no IPA-M do Porto e o Vasco Marcos e o tema o tema de conversa é justamente o site como o centro do universo digital este é o este é um tipo de um desafio ao mesmo tempo é porque efetivamente parece que agora até o site tem menos importância porque penso muitas organizações a dizer mas é porque é que eu tenho um site eu tenho tenho uma página no Facebook é mais que suficiente então eu começava justamente por esse desafio eu preciso algo mais mas o 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 não existe nenhum outro meio de comunicação digital que sustentou o website com as suas características obviamente agora temos a ser a tarefa facilitada em muitas vertentes ou muitos braços que ramificam e que ramificavam antes relação ao website um deles são as redes sociais o e-mail marketing também deve canalizar para o website a própria publicidade por exemplo começo logo por aí quem faz uma opção do site na maioria dos casos em 95% dos casos provavelmente tem que ter um budget alocado para publicidade no google e publicado no google vai ter sempre a uma landing page ou seja um website não vai ter uma página facebook ou com o evento no facebook ou no google mais um youtube e o site é tão importante e tão importante que isso influencia o preço da publicidade ou seja não é necessariamente quem paga mais no google que parece que o lugar mas quem tem uma série de fatores otimizados com eles no website é que por isso é importantíssimo agora o que é que é importante e o filipo realmente começou muito bem o desafio porque ouve-se muito dizer isso que o site que já não tem mesmo importância o que não é importante em alguns casos e eu discordo na maioria dos casos é claro que não podem dizer assim bem mas se calhar em alguns vamos supor precisamos de começar a divulgar uma coisa hoje dentro de 30 minutos bem se não existe mais recursos se calhar uma página de facebook ou outro tipo qualquer presença social pode ser interessante ou em alguns casos muito pontuais negócios muito pontuais sim mas genericamente não o website é importantíssimo aliás na minha opinião é cada vez mais importante e agora o que é que é interessante é no âmbito do mobile ou seja podemos trabalhar com os vários dispositivos mobile está devidamente otimizado isso é que é muito importante uma forma geral isso que eu penso que estava passando a passar a palavra agora ao o joão miguel eu não quero dar a pena eu concordo com as genericamente acho que resumidamente a introdução foi foi ótima eu acho que acima de tudo o website prima primeiro por ser o primeiro ponto a expressão de imagem de marca no meio digital querem termos do domínio querem termos da própria parte institucional da organização quando se pensa ou quando alguém pergunta por uma organização no online não nos vem à cabeça qual é a página do facebook em primeiro lugar qual é o domínio qual é o site da marca isso ainda está muito enraizado numa geração que é a nossa geração acredito também vasco já agora contrariando em um pequeno pormenor daquilo que disseste que daqui por uns anos daqui por talvez 10 anos se calhar as coisas vão ser diferentes as pessoas vão perguntar primeiro isto mais até no que respeita ao marketing pessoal não qual é o teu website mas qual é o teu perfil na rede social A ou na rede social B mas em termos das organizações o website continua ainda a ser a espinha dorsal de toda a estratégia não só é um ótimo agregador para juntar todas as redes neste universo que é web 2.0 não só é uma ótima ferramenta para passar toda a mensagem institucional da empresa e de alguma forma também a mensagem comercial muitas das vezes isto também devido à infraestrutura que é pensada para desenvolver o website e nem sempre a infraestrutura é pensada da melhor maneira o website torna-se limitativo para facilitar o diálogo entre o utilizador e a marca e a empresa tem a ver com a tecnologia pensada, tem a ver com todos os add-ons, todos os mecanismos por trás da plataforma que muitas vezes barram essa necessidade de o utilizador comunicar diretamente com o site da empresa no entanto, acho que é uma ótima ferramenta para um serviço a clientes acho que não há dúvida nenhuma acho que acima de tudo é uma ótima ferramenta e ainda continua a ser a ferramenta de leição para áreas como o e-commerce e confesso que como o Vasco diz, vai e deve continuar a fazer parte da estratégia de marketing digital de qualquer organização muito bem, eu acho que também o site continua a ser a espinha dorsal eventualmente como o Vasco dizia em alguns casos e até de organizações que dada a sua pouca criação de conteúdos que basicamente querem ter um cartão de visita se calhar e até por uma questão da organização pode ser mais interessante ter só uma página no Facebook mas isso também é revelador do compromisso da organização porque eu acho que é importante a questão dos conteúdos criados eu lembro-me que há há poucos anos atrás quando sou a cria ter a perceção se uma empresa tinha um certo processo de posicionamento ou não o que se fazia era verificar onde é que tinha um escritório até se calhar dar uma espetadela, ver o mobiliário, ver como é que as pessoas trabalhavam lá e tal para perceber se era uma empresa digamos assim decente ou não neste momento se calhar é muito mais importante ter conteúdos que se percebam que a empresa faz alguma reflexão porque porque também pelo outro extremo neste momento eu posso abrir um escritório em 30 minutos em qualquer sítio do mundo e dizer que tenho lá um escritório e que até tenho lá uma secretária e tudo mais, é só uma questão de pagar ao dia e por isso é que existem os business center, não é? e isso não, eu quero dizer que não trouxe não, neste momento agora não traz um valor acrescentado, o que traz mais valor acrescentado aos conteúdos e a propósito disso, pegando nessa questão, eu gostava de ter os vossos conselhos para a criação de um site numa lógica em que vivemos de redes sociais isto é, neste momento, o que conselhos é que vocês dariam para criar um site, o que é que nós tínhamos que terem atenção para criar um site considerando que existem as redes sociais, os Facebook, os LinkedIn, os Twitter deste mundo já agora só uma anotação para quem está a ver, tem a possibilidade de também colocar questões porque está aberta essa possibilidade e devem fazer através do Google Plus se estiverem através do Google Plus podem colocar questões a este painel muito obrigado então, a resposta à minha questão, agradecia, quem é que quer começar o Vaz? se calhar para manter a lógica posso começar eu muito bem eu queria começar realmente com o que o João disse e muito bem que é, realmente as redes sociais também fazem coisas que o site não faz que é tal conversa com o cliente, embora possa ser de algum modo ver ferramentas para isso, nada chega às redes sociais e nada é mais eficiente se for bem trabalhado com as redes sociais, portanto, é importante é um ponto forte mas a minha opinião também é altamente exigente existe pessoas bem capazes para para lidar com isso, portanto, acho que é um ponto importante que as empresas em terem consideração mas já agora o Vasco, a gente tem ela pegue nesse ponto porque é um ponto extremamente interessante e é uma coisa que que eu tenho dito em diversos locais e que eu acho que é uma coisa é uma coisa interessante é que se eu por exemplo disser numa empresa que é preciso fazer uma apresentação numa sala para 200 outras pessoas imediatamente é o administrador é o diretor comercial é o nível da direção que alguém vai lá, não vai o estagiário apresentar a empresa para 200 ou 300 pessoas no entanto, o estagiário pode estar tranquilamente a apresentar a empresa e a lidar com 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 todos todo um com uma audiência de milhares de pessoas porque através das redes sociais porque não há problema mas para lidar com 200 ou 300 pessoas numa sala, atenção, tem que ir o administrador mas para lidar com online não, é isso aí pode ser qualquer pessoa mas para lidar com alguma coisa que o senhor da Amazon faz questão de alguns casos responder aos e-mails ou dar seguimento aos e-mails diretamente de clientes estamos a falar da Amazon daí a importância de quando lidamos com os clientes, já não estamos a falar de e-mail mas redes sociais, que é uma responsabilidade ainda maior eu acho que temos que escolher os profissionais com maior nível de competências em várias áreas e normalmente quem está nas redes sociais tem que reunir competências primeira área técnica, ou seja, saber dominar a ferramenta, não é, tem aspectos técnicos, provavelmente não domina depois a área de comunicação, ou seja, relação com cliente e comunicação com cliente e relações públicas por si só também já é um grande desafio, já exige a série de competências a própria cultura organizacional da empresa, estar dentro de vários departamentos, portanto eu acho que o Filipe diz é uma responsável muito grande e que são pessoas muito bem preparadas, ao contrário do que se vê em muitos casos que geraram casos de estúdio, alguns pelas piores razões a ter essa história é feita só aqueles que não são conhecidos for aquelas pessoas OK exatamente que são de menor escala do que este mita caso poucos tem striat de maior escala a hiss celhouette até essa opções que já tava também o por que ele vá turnar também ok o vilão zurückendo sobre lista mais mas está super limpe que osulares alguma experiência que tenho no desenvolvimento de projetos é que muitas das vezes deixa-se ficar para alguém da área do marketing, mas alguém com conhecimento profundo do utilizador da forma como o utilizador funciona, que tipo de mensagens é que o utilizador poderá querer estar permeável a absorver no site online e o que acontece muitas das vezes é que a estrutura do site, quando ela é pensado, é pensado uma estrutura de dentro da empresa para fora e não de fora para dentro como deve acontecer em todo tipo de estratégia e depois o que é que acontece, o tipo de conteúdo é muito mais limitativo as pessoas que criam o conteúdo acabam por estar limitada geralmente a um departamento que é o departamento marketing e muito pouco que se envolvem com os outros departamentos da empresa também para absorver informação, para que os próprios departamentos também se envolvam na estratégia de comunicação da empresa e acho que isso é fundamental quando se constrói, não só o site como outras ferramentas e outros conteúdos de comunicação da empresa mas essencialmente no site porque acaba por ser a frente mais visível e a frente maior acessibilidade de qualquer potencial cliente ou de qualquer potencial utilizador da marca outra coisa que acontece é que as empresas estão preparadas, têm algumas ferramentas para gerir problemas que possam surgir em termos de comunicação, problemas em termos de desenvolvimento de produtos feituoso, seja o que for e todas essas ferramentas geralmente passam à parte do universo online, nomeadamente do site que é uma ótima ferramenta para vincular informação, seja para comunicação social, seja para os seus consumidores em si mas que geralmente os sites não estão preparados para passar esse tipo de informação agora é verdade, é verdade que cabe muitas das vezes a tarefa ao estagiário e muitas das vezes ao estagiário que está no nível mais junior da empresa porque acaba por ser, na maior parte dos casos, uma tarefa bastante ingrata porque não é trabalhada com estratégia, não é trabalhada com todo um conceito por trás e é isso que acontece quando se pensa em website nas organizações, geralmente e já agora em termos dos sites, nós também no âmbito após a relação temos visto muito esta questão do conteúdo de estar a ser alterado, isto é, vamos cada vez mais para o conteúdo de vídeo e menos para o conteúdo texto e até encontramos alguns sites em que o, digamos assim, somos logo brindados com explicação em vídeo do próprio produto o que vocês acham do impacto do vídeo do grupo em termos de do 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 site vai passar o site a ser uma espécie de plataforma multimédi a ou vamos chover só um acúmulo número que é que o quente ou o avós avisamos isto eu acho que não sei o que é a cabeça de cada vez mais no vídeo está presente também no website eu acho que está importante, tanto, o que falando do website, uma coisa que é transversal, etc o site é o espaço, o Facebook, o Google, o Facebook, o mais, o LinkedIn Tudo o que é ouvido, o site, o vídeo, o site, o link se for o youtube no futuro será outra coisa qualquer mas estará sempre vídeo ele é muito importante e vemos em sites com muitas visitas sites de conteúdos têm sempre ou têm quase sempre o novo imagem ou um bom vídeo explica e não há por acaso o youtube tem mil milhões de utilizadores únicos mensais portanto quase metade dos utilizadores da internet no mundo e por isso é importante apostar no vídeo já agora pegando a parte dos conteúdos novamente empresa tem um site institucional que pode ter incorporado uma secção de novidades ou de notícias ou então tem à parte ou seja no mesmo domínio mas numa pasta ou numa localização ligeiramente diferente tem um bloco onde publica informações diariamente ou semanalmente, portanto define uma periodicidade pelo menos semanalmente é importante isto é muito importante porque quando nós queremos alguma coisa onde é que nós pesquisamos é no google, seja mobile, seja computador fixo, é sempre no google e ao atualizarmos frequentemente com vídeo, obviamente que atraem cada vez mais se forem bons vídeos é como bons conteúdos vamos conseguir é que eu acho que agora o é o google gosta de vídeo o que quer dizer que sempre que nós criamos conteúdo de vídeo vamos tendo um posicionamento melhor sem dúvida, sem dúvida já agora estava a dar aqui também uma pequena dicas à cultura que falou nisso que é o google gosta tanto de vídeo que alguns resultados quando nós pesquisamos são mesmo vídeos portanto vai ter o youtube ou então aparece o ícone do vídeo e vai ter o site onde tem vídeo e há uma forma de nós validarmos que o vídeo é nosso é que quando nós publicamos vídeo no youtube dá-nos um código, o código de incorporar o código embed e colocamos no website e se na descrição do vídeo que ficamos o link direto do vídeo estamos a dizer ao google que o vídeo é nosso, os proprietários que só o proprietário consegue fazer isto isto aumenta a nossa relevância e portanto há uma série de coisas podem ser feitas no âmbito do vídeo mas também no âmbito de conteúdos no caso do céu, não é? que ele nos vai dar muita relevância um trabalho constante que está a fazer e entrar no tráfego e portanto o website que tenha atualização de conteúdos ou website e blog que tem esses conteúdos qualquer grande empresa qualquer grande empresa tem sempre um blog o próprio google tem um blog para cada área para cada produto e atualiza regularmente isto é fundamental é muito importante e exige, obviamente, pessoas competentes também para o fazer Bom, acho que está tudo resumido em relação ao vídeo eu não acho que em termos de percentagem se quisermos colocar as coisas assim que de futuro um site vai ter 50, 50 entre vídeo e informação textual não será mas terá uma grande componente de vídeo não só para apresentar a parte institucional da empresa porque é que nós devemos ter sempre a mensagem do CEO da empresa em texto e não temos a mensagem do CEO da empresa gravada em vídeo porque é que nós, associado a cada produto que vemos não temos um pequeno vídeo de visualização de como o produto funciona como o produto se monta enfim, e transpondo isto para todas as áreas do site porque não termos uma componente de vídeo eu acho que de futuro cada vez mais vai ser essa uma das grandes apostas ao nível dos websites sejam corporativos sejam sites cross-site, sites de produtos sites comerciais enfim, qualquer uma das portafades já agora, eu gostava de pegar também na questão do conteúdo que foi aqui abordado e perceber de facto em termos da estruturação de um site há que perceber minimamente como é que se deve comportar não só a mensagem mas também as fontes ou as formas como escolhemos conteúdos e acima de tudo há uma coisa que é básica seja num site seja numa rede social seja em qualquer estratégia de marketing que trabalhamos que é para quem é que se dirige a mensagem mesmo no site institucional a mensagem vai-se dirigir para um público muito específico para aumentos stakeholders da empresa ou toda a cadeia de valor da empresa mas mesmo dentro do site essa mensagem muitas das vezes tem que ser segmentada esse conteúdo tem que ser segmentado à medida de quem vai consumir muito mais aquela área para isso nós temos que perceber também como é que vamos dividir o site e quando eu falo em dividir o site em termos da informação em termos da forma como desenhamos algumas das áreas do site conforme também as necessidades dos próprios grupos que vamos segmentar muitas das vezes acabam por ser grupos diferentes é importante também percebermos quando pensamos em conteúdo qual é a capacidade da própria empresa de gerar conteúdo seja conteúdo que gera armamento conteúdo tem a ver com informação interna tem a ver com os produtos tem a ver com tudo aquilo que vive diretamente ligado ao universo da marca da empresa ou o conteúdo externo que a empresa pode alguma forma vincular à sua marca ao seu negócio porque é conteúdo que tem a ver com o universo do negócio da empresa é importante quando pensamos em conteúdo ter isso em consideração as fontes logicamente que fontes é que dispomos também é importante e depois preparar todo o site para que não aconteça o que acontece em muitos dos negócios que é que temos uma apresentação da empresa quem somos, onde estamos a nossa missão, visão os produtos, os serviços, os contactos e pouco mais acho que o site tem a capacidade de ir muito mais em profundidade em relação a todo o universo da organização tem a capacidade e deve ter o dever de mostrar quem são as pessoas que estão por trás da organização não só mostrar as pessoas do ponto de vista profissional daquilo que fazem na organização mas muitas das vezes também sob o ponto de vista pessoal porque as pessoas relacionam-se, as pessoas têm vida própria as pessoas apesar de estarem num local de trabalho também gostam de falar daquilo que fazem na sua vida pessoal e acho que o site deve ter essa capacidade de trazer todo esse universo de informação, não só institucional mas também toda uma outra informação que tem a ver com a informação comercial tem a ver com a informação de tudo o que se passa também em termos da sociedade onde a empresa e a marca está relacionada e hoje em dia temos ferramentas muito interessantes não precisamos de ter ferramentas com códigos de autor com grandes tecnologias de programação próprias de empresas de desenvolvimento temos ferramentas open source que nos dão capacidade de ter um bom design como o Vasco dizia muito bem ter a possibilidade de integrar vídeo, áudio áudio que é uma das coisas também que está de parte muitas das vezes e o site tem uma capacidade para vincular conteúdos em áudio e possamos descarregar e consumir em outras alturas ou não acho que hoje em dia não há desculpa para não manter o site como a espinha dorsal da estratégia de comunicação e vincular a partir daí seja blogs, redes sociais, seja todo tipo plataformas que andam à volta da marca e aí hoje o joão parece parece que é que é que é definiu a questão que eu ia fazer mas antes de fazer a questão que quer fazer eu queria eu queria queria dirigir uma audiência que nós temos neste momento se estejam à vontade para colocar questões podem fazer através do Google Plus a questão que eu queria colocar era justamente e tem a ver digamos com o apelo que eu agora mesmo fiz de incentivar também as pessoas a participarem nesta nossa conversa mas como é que nós podemos incentivar os stakeholders da empresa seja os fundadores seja os investidores seja seja os clientes é no fundo é utilizarem o site também numa lógica web 2.0 isto é eles também criarem alguma 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 parte dos conteúdos que nós temos no site que estratégias é que vocês consideram que seriam interessantes para incentivar essa essa passagem de conteúdo é no próprio site pelo que os técnicos na época uma delas pode ser que estamos a fazer na época de atleta através de hangouts dependendo os técnicos poderão poderão estar envolvidos na produção de conteúdos basta a parte do blog também existe aqui um potencial muito grande para viver-se desse bastantes blocos a fazer isso tanto era a poderem participar na sua produção de conteúdos e também nós podemos publicar conteúdos que lhes dizem respeito não é portanto porque os que lhes interessem seja em que âmbito o foro que isso é muito importante também já era uma outra coisa que ele quer importante e também o seguimento do que o João tinha dito em relação à loja online em relação à agregação de conteúdos é que ele a loja online é o ponto onde onde senta as vendas online por mais só só o commerce que exista é lá que senta é porque o site não corre o risco para já não conseguimos anteceder o passado modo ao contrário das redes sociais não é que rapidamente se usou uma e que ultrapassa e uma outra coisa também importante é nós podemos ter a partir disso por exemplo o que o site tem mil visitas por dia se tem mil visitas por dia e colocar lá os respectivos e brinches ou botões para aumentar os fãs de facebook e os suscritores do youtube é uma forma de poder aumentar o meu social e social pois aumenta o website portanto um acabo por trazer o outro gostei de passar a palavra ao João eu acho que há imensas formas de trabalhar toda essa cadeia de stakeholders acho que essencialmente o trabalhar tem a ver com a forma como as empresas indicaram a cadeia em si é muito mais do ponto de vista algo estratégico que ultrapassa seja o marketing digital seja o marketing aliás seja a comunicação digital seja uma comunicação tradicional mas muito mais com as empresas perceberem que eu tenho fornecedores por exemplo que são parte integrante do valor do meu produto final porque é que eu não vou dar visibilidade a esses fornecedores da minha estratégia de comunicação já que eu sou uma empresa que tem um grande posicionamento online por exemplo e que tem grande visibilidade porque não eu não vou falar também um pouco daquele fornecedor que produz determinada matéria-prima contar a história dele, deixá-lo contribuir também para a minha comunicação na minha plataforma o mesmo acontece com os consumidores porque é que eu não vou falar dos consumidores na nossa plataforma alguém que adquire um produto experimentou que estou muito até gostou de fazer um vídeo gostou de tirar uma fotografia a experimentar o produto porque é que eu não vou divulgar isso na minha plataforma ou pura e simplesmente eu que sou o diretor do departamento de XPTO hoje em viagem para algum local até achei que estava inspirado e gravei um vídeo acerca de um produto novo que vamos lançar um vídeo de um minuto ou dois porque é que eu não vou vincular esse vídeo no nosso site enfim, há imensas formas de trabalhar todos os intervenientes que estão ligados à empresa a trabalhar ou melhor, expor os dados de visibilidade através do nosso site e depois outras ferramentas que são uma consequência direta muitas vezes do website um agregador de conteúdos e que são divulgados através de newsletters para potenciar também o site em si eu acho que há imensos conteúdos há imensas estratégias para que o site mantenha uma posição de destaque na comunicação agora nós estamos a chegar ao fim e entretanto eu não tivemos questões por parte desse eu gostava de só fazer uma última que eu gostava de uma resposta quase telegráfica que tem a ver com a construção dos sites e também da gestão de toda toda essa informação e a integração qual é que quais é que são as vossas plataformas favoritas em termos de a de content management system qual é que qual é que vocês eu gostou mais e brevemente por quê esse povo acho que é uma pergunta do rio eu acho que a galera é a mais utilizada em todo o mundo é sem dúvida o outro parece e o outro parece não é uma plataforma de todos os outros aliás há sites mais visitados no mundo que nós visitamos e que é o que parece portanto a minha favorita para a maioria dos projetos é é o que parece é mais utilizado era de vantagem que rapidamente conseguimos ter um site online e conseguimos atualizar via o bar olha filipo eu não quero estar aqui é que eu não tenho um termo vou chamar de alguma hipocrisia porque durante anos defendi o código do autor eu estou ligado a uma empresa de desenvolvimento batimos muito em código do autor para desenvolver plataformas online eu tive que admitir que os anos esta parte que de alguma forma estava ultrapassado com o autor porque era limitativo porque temos custos era bastante penoso para as empresas e também confesso que uma ferramenta poderosa na minha opinião neste momento para o website essencialmente institucionais é o wordpress e depois temos outras ferramentas para os sites de e-commerce como o prestashop como o magento enfim há uma série de outras plataformas que podemos usar dependendo da da daquilo que queremos potenciar mas seguramente o wordpress é na minha opinião uma das das plataformas mais bem cotadas no mercado muito bem muito obrigado ao João Miguel Lopes e ao Vasco Marcos pela pela vossa presença no mundo e mais um hangout da pós-graduação de marketing digital do IPAMIAD já vamos na para agora vai abrir a 19ª edição agora em dezembro e e e e e vamos ter mais edições em março de 2014 por isso já somos uma comunidade bastante interessante é muito mais de 450 alunos e e que estamos dentro da medida do possível e dentro de dentro daquilo que que é que é possível fazer é um ano ano procurar mudar um pouco o panorama do digital em Portugal e e e e estes hangouts ajudam também é muitas pessoas é efetivamente trabalhar algumas das questões curiosamente o ou eu recebi por e-mail uma questão que correspondia justamente a questão que o que eu coloquei sobre a sobre a criação de conteúdos por parte dos utilizadores por isso houve aqui uma transmissão de pensamento em algum momento muito bem muito obrigado aos dois e até a próxima obrigado eu foi um prazer obrigado até a próxima obrigado